E todo o trabalho, o sacrifício, amor, tem sua premiação. Obrigado a todos. E o craque do Campeonato Brasileiro 2023 é do Grêmio. Dois monstros que ajudaram muito na campanha do Grêmio foram premiados hoje à tarde no prêmio Bola de Prata da ESPN. Matias Vilaçante e Luizito Ropestolero Soares. Salve minha família, já vai deixando teu like. Vamos diretamente para a premiação, para os vídeos dos momentos exatos. Matias Vilaçante e Luizito Soares agradeceram ao time, ao elenco, que sem o elenco, sem o pessoal do CT e tudo mais, eles não conseguiriam chegar a esse prêmio. Teve muita emoção. Primeiro vamos para o prêmio do Vilaçante. Quando o Vilaçante ia se deslocando para o palco, Luizito Pistoleiro Soares serviu de... Tieti, serviu de fã do Matias Vilaçante, pegou o celular e começou a filmar. Muito legal, dá uma olhada no momento. Após isso, o discurso do Vilaçante. Boa tarde a todos. Queria agradecer primeiramente a todo o elenco do Grêmio, desde os funcionários do CT até cada um dos meus companheiros, minha família, dedicar esse troféu ao meu filho e estou muito feliz. Obrigado. Muito legal o discurso do Vilaçante e tudo mais, que recebeu o prêmio Bola de Prato, o Campeonato Brasileiro, o melhor da sua posição, o melhor volante do campeonato, ao lado do Eric Pulgar, do Flamengo. Então, Vilaçante, monstro da bola, monstro da bola. O ano do Vilaçante é excepcional, não tem muito o que falar, só aplaudir. Que ano de Matias Vilaçante. Que pra mim, melhor, e pra todo mundo agora, melhor volante do Brasil, melhor meia do Brasil. E agora o Luizito Pistoleiro Soares, que recebeu o prêmio Bola de Prata, como o melhor da posição, ao lado do Hulk. E também, gurizada, recebeu a Bola de Ouro. O prêmio de craque do campeonato. E se emocionou muito, agradeceu a família, voltou a agradecer ao elenco, ao Grêmio. O resto é história. O querido, Luizito Soares. Boa tarde, de novo. E, obviamente, a gente que tem o prêmio do time, como eu falei, a gente que trabalha no CTA lá. Mas, quando o Abel estava falando aí, eu pensava o mesmo que ele. Que é difícil para um treinador, para um jogador também, mas com a idade que eu tenho, quase 37 anos, o ano que mais jogo tem na minha carreira. Mas também foi o ano que mais longe tive de minha mulher, de meus filhos. E, por isso, este prêmio para eles, que todo o trabalho, o sacrifício, o amor, tem sua premiação. Obrigado a todos. Que passagem absurda do Pistoleiro, do Luizito Pistoleiro Soares, pelo Imortal Tricolor. E, só tem a aplaudir, só tem a agradecer tudo que passamos juntos esse ano, né? E, Matias Vilaçante, o monstro também da bola, merecido os prêmios. Acho que, talvez, Renato Portaluppi, podia ter ganhado de melhor, treinador do campeonato, mas ficou em boas mãos também a Bel Ferreira. Bel Ferreira é o treinador do campeonato, em boas mãos. É o Grêmio, acima de tudo, parabéns, mais uma vez, para a Luizito Soares. Vai tranquilo, vai tranquilo, que a história foi escrita, Luizito Pistoleiro Soares. A história foi escrita. Muito obrigado. E, Matias Vilaçante, que renove e tenha anos e anos de glórias com o nosso imortal ao nosso lado. Vamos embora, o Grêmio é acima de tudo. Deixa o teu like e não se esquece de se inscrever no canal para muito mais Grêmio. Amanhã tem live, sexta-feira tem live. Tem muita informação, muita transferência, negociações e tudo mais. Então vem para o canal Almir Júnior TV. É da letra e colando. Grêmio Mundo Homem! É o gol do Pistoleiro Soares. É o Vitor Nova! Vamos! Tchau! Tchau!